Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos aqui mais uma partida da final do Magnus Carlsen Chess Tour aqui entre Rikaro Nakamura e Magnus Carlsen e vamos dar uma olhada que ela é muito legal o Nakamura aqui de brancas abre com E4, temos aqui um lance surpreendente aqui pelo Magnus Carlsen para vocês entenderem aqui é o match, são vários dias esse torneio, essa final, são vários matches cada dia são várias partidas e ao final desses vários dias aquele que ganhar mais de matches vai ser o campeão e aqui o Magnus Carlsen então no match precisa vencer essa partida senão ele vai perder o match e aqui ele tem que escolher o que jogar de negras, a gente imagina ele tem que vencer ele vai jogar uma defesa siciliana, vai jogar um C5 aqui ou vai tentar provocar uma Rui Lopes com E5 nada disso, Magnus Carlsen vai para a defesa alequine, a tão subestimada defesa alequine que provoca o avanço dos peões das brancas para depois tentar fazer esses peões de alvos vamos ver, aqui o Nakamura aceita a provocação com E5, o cavalo está atacado, o cavalo D5 D4 indo em direção ao centro, o D6, C4 aí atacando o cavalo, o cavalo B6 e aqui o Nakamura resolve ir para o ataque dos 4 peões da defesa alequine não é considerada a melhor abordagem, mas aqui como são partidas mais rápidas então o Nakamura decidiu aí ir para essa abordagem temos D por E5, F por E5 e aqui o Magnus Carlsen faz o lance bispo em F5 eu já joguei essa posição muitas vezes de negras porque eu gosto muito de jogar defesa alequine em blitz eu estou acostumado a jogar aqui C5 também é uma ideia interessante provocando mais um avanço e depois de E6 o jogador desatento aqui jogando rápido no tempo se tentar avançar o peão na ideia de bloquear aí todo o desenvolvimento das pretas está caindo aqui com dama em H4, cheque e as pretas ficam muito bem nessa variante se jogar G3 então aí o estrago está feito, a dama dá cheque e captura a torre na sequência se tirar o rei, E2 está vindo o dama aqui e está caindo o peão de E5 e depois está caindo o peão de D6 ou seja, funcionou a defesa alequine, provocou o avanço dos peões e depois esses peões caem mas aqui nada disso foi jogado, o Magnus Carlsen preferiu simplesmente aqui nessa posição ao invés de jogar C5, primeiro desenvolveu o bispo com bispo em F5 a partida seguiu com cavalo C3, E6, cavalo em F3, bispo B4, cravando aí o cavalo bispo em E2 e agora sim o lance C5 uma hora ou outra essa é a ideia da alequine, atacar esse centro de peões aí das brancas A3 atacando bispo, bispo por C3, B por C3 e aqui cavalo C6 intensificando a pressão nos pontos de D4 e E5 temos Roque, Roque aqui pelo Magnus Carlsen, bispo em E3 e agora cavalo em A5 o Magnus Carlsen começa a vir para cima desse indefeso está apenas defendido uma vez, dois ataques do peão de C4 temos cavalo D2 protegendo e agora bispo G6 simplesmente colocando aí o bispo em segurança evitando temas do tipo avanço do peão, desviando o defensor aqui do bispo portanto bispo G6 um lance sólido, dão em E1 e aqui cavalo em A4 olha só, a gente aprende aí para não colocar os cavalos nos cantos o Magnus Carlsen colocou os dois mas é claro, nenhuma regra é absoluta no xadrez e os grandes mestres sabem quando são as exceções entendem muito bem o que está acontecendo na posição e agora existe uma pressão também no ponto de C3 a possibilidade da entrada de B2 para atacar lá em C4 a partida seguiu com o cavalo em F3 e agora cavalo B2 pressionando C4 temos bispo G5 atacando a dama, a dama em D7 e aqui o Nakamura vem com dama em H4 levando aí as peças para a ala do rei temos C por D4, C por D4 e aqui o Magnus Carlsen então captura o primeiro peão aí da defesa alequine cavalo de B por C4 então por enquanto está funcionando aí a defesa alequine como manda o manual aí para jogadores de alequine e tentar em alguma hora capitalizar aí capturar esses peões que foram avançando das brancas temos dama G4 e agora dama aqui em D5 centralizando a dama torre de A em E1 torre de A em C8 e aqui o Nakamura já na pressão do tempo começa um ataque desesperado primeiro com H4 aqui temos H5 Magnus Carlsen tentando parar esse ataque dama em G3 e agora o Magnus Carlsen aproveita para capitalizar mais um pouco aí com cavalo por A3 dois cavalos no canto novamente mas essa vez veio com uma captura de peão e agora esses peões passados e conectados nas colunas A e B se tornam perigosíssimos o Ricardo Nakamura tem que fazer alguma coisa ou ele parte para um ataque imediato ao rei do Magnus Carlsen ou ele vai sofrer severas consequências portanto o Nakamura vai para o lance desesperado bispo em F6 o Nakamura um jogador experiente está tentando enganar aqui o Magnus Carlsen o Magnus Carlsen prefere jogar sólido aqui com cavalo C2 pressionando agora o outro peão aqui central o peão agora de D4 aqui você pode falar mas dava para ter capturado esse bispo? é uma posição perigosa dava mas exigiria aqui realmente muita precisão está todo mundo na pressão do tempo o Magnus Carlsen preferiu jogar sólido mas a ideia aqui do Nakamura que foi bem interessante seria tentar ficar com esse peão aqui em F6 aqui se tivesse capturado aqui fica com esse peão em F6 e com ideias de jogar primeiro cavalo em E5 bloqueando essa horizontal para poder jogar dama em G5 dama em H6 e dar checkmate então aqui quando com pouco tempo no relógio é muito perigoso dá para defender esse tipo de posição? até dá aqui teria que jogar alguma coisa como torre em C3 para evitar cavalo em E5 então teria que jogar praticamente e depois de torre C1 tentando tirar essa torre daí daria para seguir aqui com dama por D4 cheque e depois de cavalo por D4 torre por G3 e o Magnus Carlsen teria anulado o ataque do Nakamura mas com pouco tempo no relógio o Magnus Carlsen preferiu jogar sólido então depois de bispo em F6 preferiu jogar simplesmente com cavalo aqui em C2 e a partida seguiu então com bispo D3 mais uma posição perigosa o bispo não pode largar aqui G6 se não está levando o Magnus Carlsen está levando checkmate lá em G7 o Nakamura vai tentando todos os seus truques o Magnus Carlsen segue com cavalo por E1 temos torre por E1 e agora dama D7 mais um lance seguro aqui do Magnus Carlsen agora já começa a ficar perigoso capturar se tivesse jogado G por F6 viria bispo por G6 tentando atacar o rei aqui com tudo e aí a posição seria perigosa demais as brancas além de tudo estão ameaçando sequências de checkmate as pretas teriam que jogar aqui o Carlsen teria que jogar dama D8 para capturar depois o peão em F6 poderia seguir com bispo D3 cheque rei H8 E por F6 dama aqui por F6 e torre E5 com uma posição muito forte para as brancas atacando tanto o peão de H5 quanto o cavalo lá em A5 melhor para as brancas aqui estaria melhor para o Nakamura então por isso que aqui nessa posição depois de torre por E1 o Magnus Carlsen não capturou o bispo e jogou sólido dama D7 a partida seguiu com D5 e agora é pressão do tempo agora é loucura total torre C3 torre E3 torre por D3 torre por D3 e por D5 E6 dama por E6 aqui aquela loucura vai tentando fazer o adversário errar agora o bispo está de fato atacado a partida seguiu com bispo D4 cavalo C6 parece que o Magnus Carlsen conseguiu o pior já passou aquele terremoto lá já passou agora está atacando o bispo torre D2 e agora dama G4 propondo aí a troca das damas dama em F2 bispo em E4 e aqui o Magnus Carlsen já está com 0 segundo no relógio todo mundo com 0 só jogando nos 2 segundos de acréscimo agora cavalo em E5 cavalo por E5 bispo por E5 torre C8 e agora rei em H2 temos F6 atacando bispo bispo D4 e agora B6 protegendo ali o peão torre em A2 torre na sétima que lance maluco porque aqui a torre está segurando e a dama está segurando essa casa porque isso a partida seguiu com torre por C2 bispo por C2 mas a ideia é essa esse lance também abre um ataque descoberto aqui no bispo então se dama por C2 está caindo o bispo então a partida seguiu portanto com bispo por F6 aqui o Nakamura captura pelo menos um peão já que o bispo do Magnus Carlsen está atacado a partida seguiu com G por F6 e dama por C2 e a gente tem esse final claro vencedor para o Magnus Carlsen mas aqui tudo pode acontecer pouco tempo no relógio a partida seguiu com dama por H4 cheque RG1 dama E1 cheque rei em H2 dama E5 o Magnus Carlsen tem que tentar forçar a troca de damas cheque rei H1 rei G7 dama C6 D4 avançando com o peão passado dama B7 cheque rei H6 dama por A7 capturando aí um peão D3 disparando aí com o peão passado dama D7 dama E1 cheque rei H2 D2 ameaçando a promoção e aqui dama D8 então aqui permitindo a promoção o Magnus Carlsen não promove agora se ele tivesse promovido aqui teria ficado com duas damas mas o Nakamura teria empate aqui pessoal então tem que tomar cuidado por isso que o Magnus Carlsen não promoveu o Nakamura é um jogador experiente ele sabe disso ele teria dama por F6 aqui e esse reino escapa nunca mais dos cheques e aqui as damas não conseguem cobrir os cheques elas estão impotentes vendo a outra dama ficar dando cheque para sempre e para sempre não porque depois de 3 repetições é empate por 3 repetições então por isso que não houve aí a promoção do peão o Magnus Carlsen esperto também experiente segue com dama em H4 cheque esperando a hora certa de promover o peão rei G1 dama em F4 defendendo o peão de F6 dependendo o peão de D2 temos dama em H8 cheque rei G5 dama G8 cheque rei H4 dama D5 segurando a promoção do peão dama em E3 cheque rei H2 dama em E5 cheque ufa parece que o Magnus Carlsen forçou finalmente a troca de damas só que não Nakamura jogador experiente segue com G3 e esse lance é cheque então aqui não houve o Magnus Carlsen não conseguiu forçar a troca de damas ainda a partida segue com dama por G3 cheque rei H1 mais uma vez a posição é perigosa aqui se as pretas fazem qualquer outro lance como B5 não faz sentido nenhum jogar esse lance mas só para ilustrar que esse tipo de posição é perigosa as brancas tem empate aqui que seria o lance dama por H5 cheque aqui o rei não tem para onde ir teria que capturar a dama e existe o tema do empate por afogamento então só ilustrando que essas posições são perigosas e com pouco tempo tudo pode acontecer mas o Magnus Carlsen segue preciso primeiro com dama e 1 cheque e depois de rei G2 não promovendo até poderia mas o Magnus Carlsen joga mais seguro primeiro com dama e 2 cheque esse lance força o rei ir para a primeira horizontal de forma que a promoção do peão virá com tempo virá com cheque por isso que nessa posição aí não deu mais para o Nakamura e o Nakamura abandonou aí a partida Magnus Carlsen seguiu firme então no match ele precisava dessa vitória e aí na próxima partida então a gente vai ver o Armagedon vai se decidir em Armagedon quem será o vencedor aí do match tá bom e depois eu coloco ao final da próxima partida a classificação aí e como é que está o torneio deixa eu mostrar aqui o relatório do e aqui realmente 95.2% de precisão aí para o Carlsen 69 para o Carlsen 69.1% aí de precisão para o Nakamura aqui na pressão do tempo tudo acontece houve blunder houve erros aí de todos os lados mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da partida muito obrigado pela sua audiência um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima valeu tchau